Olá, jovens padauãs. Continuando nossos estudos de hippies, vamos falar hoje sobre a estrutura de dados torneio. Bom, o que é um torneio? Um torneio é uma árvore binária, novamente, e cada nó, que não é folha, ele contém uma cópia do maior elemento entre seus dois filhos. Então, é como se você tivesse colocado os dois filhos para tornearem, para disputarem, e o maior dele fica como pai. Então, o conteúdo de um torneio está todo nos nós, nas folhas. Os nós intermediários são resultado da disputa. Então, a implementação geralmente é feita usando o Maxip, com pequenas adaptações, e ele facilita encontrar primeiro, segundo lugar. A ordem de classificação é feita usando o Retira, você retira, reorganiza, e aí você tem a retirada das posições dos elementos no torneio. Então, vamos ver um exemplo? Então, supondo aqui que nós temos os elementos 3, 14, 10, 9, 31, 8, 6 e 13. 2 a 2 eles vão disputar, percebam que o torneio faz os números de elementos, tem que ser pares para poder ter a disputa, tem que ser potências de 2, na verdade. Então, temos aqui 8 elementos. Então, 6 e 13 disputam, sobe o 13. 31 e 8 disputam, sobe o 31. 10 e 9 disputam, sobe o 10. 13 e 14 disputam, sobe o 14. E aí vamos na sequência. 31 e 13 disputam, sobe o 31. 14 e 10 disputam, sobe o 14. E aí temos 14 e 31. Disputam, sobe o 31. Então, você percebe que é construído de maneira similar ao RIP, mas você vai subindo os elementos até chegar à raiz. Se eu retirar aqui a raiz, eu tenho o primeiro colocado. Reorganizo e aí vou ter segundo, terceiro, quarto colocados sucessivamente. É isso, né? Em nossa próxima videoaulas vamos ver um exemplo de implementação de RIP. Eu aguardo vocês e que a força nos proteja. E aí E aí